Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna e hoje a gente tem São Paulo Esporte, o jogo da volta da Copa do Brasil. Primeiro jogo, o Esporte acabou perdendo por 2 a 0 e hoje a gente vai ter o jogo da volta pra definir quem passa pra próxima fase da Copa do Brasil. Um jogo que, sinceramente, eu tava com esperanças positivas de coração mesmo, muito positivas, só que, cara, ontem a gente recebeu a informação de que talvez o Wagner Love não jogue. O que é que aconteceu? O melhor jogador do esporte na temporada aí, ele, o Luciano Juba, tava jogando, fazendo muitos gols, tava numa expectativa muito grande, não só a torcida do esporte, mas a de São Paulo também, porque ia ser um jogador ali que já foi rival de São Paulo, então ia ser um jogo mais acalorado, mas o Wagner Love pode não jogar, o que é que tá acontecendo? Eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo, só quero pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o teu like, que esse vídeo é sem corte, irmão. Então, se inscreve, dá essa moral pra gente, que a gente tá começando o mês de junho e a gente quer muito, muito chegar à marca de 43 mil inscritos. Então, dá essa moral, se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, cara, dá essa moral pra gente aí, tá bom? E outra coisa, quer ganhar uma grana extra? PixBet é o lugar, meu querido, é o maior e melhor site de apostas e entretenimento do Brasil. Lá você se diverte com vários jogos interativos, lá você se diverte apostando no seu time de coração e ganhando a grana extra. Você pode ganhar uma grana extra com a PixBet, que tem as melhores cotações, o saque mais rápido do mercado e o melhor de tudo, meu querido, campo interativo pra te ajudar a ser mais assertivo na aposta. Ele vai te mostrar como você pode ser mais assertivo. Então, não perde tempo, o link tá na descrição, você clica, faz o teu cadastro. Lembrando, você tem que ser maior de 18 anos e você tem que utilizar uma renda, uma grana que não comprometa o teu orçamento financeiro. Você não vai fazer nenhuma loucura, tá? Então, não perde tempo, corre e faz a tua aposta na PixBet, o melhor site de apostas do Brasil, cara. Vamos lá, sem corte falando. Hoje, a gente tem às sete e meia da noite no estádio do Morumbi, São Paulo Esporte. De um lado, um time que tá muito bem nos últimos jogos, que é o São Paulo, o Mandante. Venceu na Ilha do Retiro por 2x0, depois teve aquela expulsão do Fabinho ali. Ficou tudo mais fácil pro São Paulo e tá sem perder com o técnico Dorival Júnior, né? O novo técnico de São Paulo que tá fazendo um bom trabalho, um trabalho bem equilibrado, ajudando esse time do São Paulo aí a conseguir ter esse crescimento na temporada, né? Do outro lado, a gente tem o Esporte que perdeu o primeiro jogo, deu meio que uma broxada ali, né? Mas, mas, tava com esperança ainda o torcedor, tava com esperança das coisas acontecerem. Eu tava com muita esperança, porque o time jogou muito bem na última partida, venceu por 4x1 ali o ABC e tava chegando com moral. Mas a gente ficou sabendo ontem de uma história muito louca, cara. Primeiro eu quero falar pra vocês a escalação que o São Paulo, ele vai enfrentar o Esporte. No gol, o goleiro Rafael, na lateral direita, o Rafinha. A zaga vem com o Diego Costa e com o Lucas, né? Eu acho que é esse aqui. Deixa eu só ver aqui. Isso mesmo, e o Lucas. E na esquerda, o lateral Caio Paulista. O meio campo vem com o Paulo Miranda, Alisson e o Gabriel. E o ataque ali, o meio atacante, Marcos Paulo, Caleri e o Luciano. Lembrando que no último jogo na ilha, o São Paulo deu uma poupada, mas o que tudo indica, hoje ele não vai poupar. Vai entrar com esse time completo. E agora, falando do Esporte, cara, o que é que aconteceu? Vamos lá, deixa eu explicar pra vocês. Eu tô aqui em São Paulo, vocês sabem, vim cobrir esse jogo aí. E, cara, ontem, por conta de 3 minutos, acabou atrasando ali o meu percurso no Uber. Eu não consegui ver os jogadores que chegaram. Então, eu entrei no hotel, fiz uma entrevista ainda com o Ronaldo. Quero agradecer até o Esporte, que liberou o Ronaldo pra falar com a gente. Tá nas minhas redes sociais, arroba Felipe Luna SI. Tá no Instagram e no Twitter. Só que eu não vi os jogadores que chegaram. Eu só vi alguns quando eu entrei no hotel. Eu vi o Eduardo, vi o Luciano Juba, né? Vim alguns jogadores. Mas aí, meu querido, ontem à noite surgiu uma foto na internet. Essa foto era do Wagner Love com a esposa numa reunião de escola. Ele tava na reunião da escola da filha dele, né? E aí, cara, por que história é essa? O Wagner Love não viajou, não vai jogar. Todo mundo ficou muito triste. Eu entrei em contato com algumas fontes e a informação que eu obtive ontem é que o Wagner Love, ele viaja hoje pra se apresentar pro elenco. Pra se apresentar com o elenco ali. Só que saiu a informação mais cedo de que ele não joga. Ele vai ser poupado dessa partida pra não enfrentar o São Paulo, pra poder pegar o Londrina. Tá, primeiro ponto aqui que a gente vai estar falando, tá? Com todo respeito, com todo respeito ao Londrina. Você ser poupado pra jogar contra o Londrina, pelo amor de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu já acho bizarro. Segundo ponto, segundo ponto. Pô, é um dos jogos mais importantes da temporada pro esporte. Ah, o esporte tem um foco na Série B. Beleza, concorda, ele tem que ter esse foco na Série B. Mas, cara, é o jogo contra o São Paulo. Você não pode poupar o jogador. Você tem que realmente colocar o que tem de melhor. Até porque vale uma grana, né? Futebol, cara. Ontem eu fui pro jogo, vai sair o vlog mais tarde aí, que eu fui pro jogo Corinthians Atlético Mineiro. Pô, o Corinthians conseguiu vencer, cara. Um jogo super difícil. Conseguiu vencer por 2x0. Levou pros pênaltis. E conseguiu a classificação, né? Conseguiu a classificação. Então, o que impede o esporte também de fazer isso, cara? Então, assim, jogo grande você não pode entregar. Jogo grande você não pode poupar. Então, eu acho que é um erro gigantesco o esporte poupar o Wagner Love desse jogo. Ainda mais com a torcida, né? Porque a maioria da torcida queria ver o Wagner Love jogando contra o São Paulo. Queria ver o time completo pra tentar ali, quem sabe, o milagre do Morumbi, né, cara? O milagre do Morumbi. Então, assim, o terceiro ponto, aí é o que eu quero falar. Se ele tiver alguma lesão, aí tudo bem. O esporte não divulgou. Mas se ele tiver alguma lesão no último jogo, ele sabe até com gelo, né? Até ali fazendo já um tratamento pra muscular, pra se poupar ali, né? Pra não ter um problema grave, né? Se aí ele tá lesionado, tudo bem. Aí eu até entendo. Mas, cara, poupar um dos melhores jogadores do seu time, num dos jogos mais importantes do ano, eu acho uma burrice, sinceramente, eu acho uma burrice. Ah, Luna, mas se o cara lesionar? Bom, o cara pode se lesionar contra o Londrina e não jogar o campeonato inteiro. Então, se ele vai se lesionar ou não, aí ninguém tem como cravar, cara. Às vezes ele joga do tapo super bem e se lesiona, e acaba não jogando, né? Então, eu acho que é um erro gigantesco do esporte ele não colocar o Wagner Love pra essa partida, que possivelmente, se ele não jogar, o esporte vai ter o segundo time, segundo aqui, vai ter o seguinte time, segundo, hoje é. No gol, o goleiro Renan, a zaga Rafael Thierry e Sabino, o Thierry tá cravando, inclusive aqui o Rafael Thierry, que na outra partida não jogou também, né? Na lateral direita o Eduardo, na esquerda o Felipinho. O meio campo vem com Fábio Matheus, Ronaldo, Henrique e o Jorginho. E o ataque que colocaram aqui, meu Deus, que ataque bizarro. Wanderson, Fabrício Daniel na centro avança, e o Luciano Juba na esquerda. Colocou o bizarro aqui pra situação do Wanderson aqui. Não deveria nem ser relacionado pra essa partida. Certo, aqui tá jogando mal o Wanderson, precisa realmente fazer um trabalho à parte pra melhorar. Existe a chance também do Edinho jogar na vaga do Wanderson aqui, já melhora um pouco. E o Fabrício Daniel de centro avante, eu acho que ele não entra como centro avante, eu acho que entra o Gabriel Santos ali, e o Fabrício Daniel entra na ponta direita. Esse, pra mim, é o time que vai jogar hoje, se o Wagner Love não jogar. Fabrício Daniel, Luciano Juba na esquerda, e o Gabriel Santos na centro avança. Cara, sem o Wagner Love, cai um pouco a expectativa, tá? Sem o Wagner Love, cai demais a expectativa aí. Agora, é futebol, né, irmão? É futebol. Eu sempre falo, se o Sport acha um gol nos primeiros 20 minutos ali, o São Paulo vai querer ir pra cima. Então, o Sport é um time que defensivamente joga muito bem e sabe sair no contra-ataque. Se o Jorginho tiver numa noite pirada, também pode fazer uma grande partida. Eu não pouparia, cara, repito mais uma vez, eu não pouparia o Wagner Love, acho que é um jogo grande, jogo importante pra torcida, jogo importante pro Sport, vale mais de 4 milhões de reais, que ajudaria demais o Sport na temporada. Mas, vamos ver o que vai acontecer. Eu só quero lembrar você o seguinte, eu tô no estádio hoje, vou gravar lá o pós-jogo do estádio, vou gravar o vlog, vou gravar tudo no estádio do Morumbi pra vocês. Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o teu like e mais tarde, de meio-dia, vai ter um conteúdo diferente. Vai ter o meu conteúdo lá na Arena do Corinthians, na Neokímica Arena, onde eu participei com a PixBet, me levou pra lá. Então, eu participei lá do jogo entre Corinthians 2, Atlético Mineiro 0, Corinthians classificado. Tá bem legal, cara. Não é um vlog que vocês acostumam a ver, não é um de um clube do Nordeste, mas tá bem legal, acho que vocês vão gostar, espero que vocês assistam lá, tá bom? Um abraço pra todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.